A Bruna está chegando, trazendo os destaques do nosso portal RIC+, e aí Bruna, o que você me conta? Boa tarde. Boa tarde, Parra. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando o Balanço Geral. Começo hoje com uma história de um golpe em Curitiba, na nossa capital, que também serve como um aviso para todo mundo, principalmente quem convive com idosos, que vão ainda até as agências de bancos, que precisam ficar muito espertos com isso que está acontecendo. Olha só, golpe registrado na nossa capital, então. O idoso perdeu mais de 6 mil reais, porque ele acreditou, e ali a gente não tem nem como julgá-lo, sabe por quê? A pessoa que aplicou este golpe estava com o crachá do banco, um crachá falso, era uma falsa funcionária do banco, estava com roupas também, e abordou esse idoso logo na entrada, e ele precisava de ajuda para fazer um saque de 130 reais, Parra. Ele, ali, cedeu as informações, acreditando que era uma funcionária de verdade, deu o cartão, e na hora de devolver este cartão, ela devolveu outro cartão. Então, ela ficou com o original dele, e aí foi fazendo compras e saques que, acumulados, somaram mais de 6 mil reais. Quando o idoso percebeu, ele cancelou o cartão dele, mas já era um pouco tarde. A Caixa Econômica, ela emitiu uma nota, falando que está acompanhando a investigação, que prestou toda a ajuda a esse idoso também, e que vai, ali, acompanhar a polícia nessa investigação. Essa imagem da Câmara de Segurança é de um homem que estava com o cartão desse idoso, e ele foi até uma lotérica fazer um saque, como se tudo estivesse normal, e ele foi flagrado, então, pelo sistema de segurança. Um aviso para esse golpe que está acontecendo, infelizmente, nem na roupa das pessoas a gente está podendo acreditar mais, mesmo com o uniforme ali do banco, era uma golpista, Parra. É, vovó, vovó, vocês que vão sacar o benefício, leva o neto junto, leva o filho junto, não fica pedindo ajuda para qualquer um, não, porque, de repente, você pode ser enganado. Próximo destaque, Bruna? Trouxe aqui para a gente fechar a semana, Parra, porque você já falou sobre meteoros aqui no céu, no Faxinal, né, registramos um meteoro, olha só, este aqui que foi registrado aqui no Paraná, mas que ele caiu em Santa Catarina, olha só, que imagem bacana. A gente colocou um vídeo ali no Riquemais que restrou no que explicou que este meteoro, ele caiu, na verdade, ali no litoral de Santa Catarina, perdão, mas a explosão foi tão brilhosa no céu que foi possível observar aqui do Paraná. E essa câmera de segurança registrou. Uma das curiosidades que eu li nessa matéria, mas para você acessar todo o conteúdo completo, é só ir lá no Riquemais. Uma das curiosidades é que o tamanho desse meteoro não passa de uma bolinha de gude, ele é pequenininho, mas pela velocidade, por estar no céu ali, ele vai formando aquela capa, né, que a gente já entendeu no balanço geral, que vai formando a capa de gás, a explosão, e fica desse tamanho, Parra, mas ela é desse tamanzico. E fica o registro, então, de mais um meteoro que foi possível ver dos céus paranaense, né? Legal. Valeu, Bruna Melo. Bom final de semana. Até segunda. Até segunda, Parra. Bom final de semana. Valeu. Ó, falando sobre isso, sobre meteoro, você que gosta de observar, amanhã tem a observação do Gerdau. Aqui em Londrina, de graça, tá? A partir das 7 da noite, você pode chegar na Praça Nishinomi em frente ao aeroporto. Vão ter lá vários telescópios para que você possa observar os planetas. É muito bacana o trabalho deles. E a partir das 7 da noite, em frente à pracinha do aeroporto.